Meus cumprimentos ao presidente e doutor Hércules, que preside a sessão nesse momento, aos colegas que ainda se encontram no plenário, aos funcionários da casa, aqueles que nos visitam nas galerias e aos que nos assistem pela TV Assembleia. Mais cedo, eu já estive aqui, há toda uma empolgação com essa questão da passagem da tocha pelos estados e a gente fica impressionado com o custo que isso significa num momento em que se diz que o país não tem dinheiro para nada, está tudo quebrado, não tem dinheiro para a educação, mas tem dinheiro para fazer essa festa com uma tocha. Eu não quero aqui parecer aquele que é o do contra, ou que não prestigia, mas não poderia ser que essa tocha passasse por umas três ou quatro cidades e estaria já de bom tamanho, representando toda a nação, ao invés de toda essa festa. Agora, o pior é que, para além do gasto que existe, porque eu estou dizendo, se não tem dinheiro nesse momento, deveria ter dinheiro para nada, quanto mais para esse tipo de evento. E, além do que, como eu disse anteriormente, é paradoxal que um país invista em uma Olimpíada e numa passagem de uma tocha, num país onde não se valoriza a maioria dos esportes. Aqui, basicamente, se valoriza o futebol. E olhe lá, a maioria das escolas não tem uma quadra de esporte. Aí, não é, Padre Honório? O senhor que é lá de Mantenópolis, as três escolas estaduais de Mantenópolis, nenhuma tem quadra esportiva. E a gente nem está falando, porque quando você fala de quadras de esportes, daria a sensação de que é uma quadra, onde você pode ali, tranquilamente, praticar várias modalidades de esporte. A gente, basicamente, está falando de uma quadra pintada ali, para futebol de salão, para vôlei, que seja coberta. Nós nem estamos falando, porque, se considerarmos uma quadra esportiva, uma quadra poliesportiva, praticamente escola nenhuma tem isso. E aproximadamente 30% das escolas do Estado não tem quadra nenhuma, nenhuma mesmo. e, aproximadamente, das que existem, uns 60% a 70% delas estão precárias, são precárias, são ruins. Talvez, ali, no máximo, umas 10 escolas, 12, tem uma quadra que poderíamos dizer, não, essa é uma quadra decente. Além disso, existem muitas escolas, sobretudo aqueles antigos polivalentes, que eles foram construídos em grandes áreas padronórias. Eles ocupam grandes áreas, como em Linhares, por exemplo. Ali em Linhares tem dois daqueles antigos polivalentes. Um tem uma área gigantesca. A escola precisa ser reformada, na verdade, deveria ser construída uma nova, mas tem uma área gigantesca, abandonada, praticamente, porque não há verba para que as escolas consigam manter esses terrenos limpos, pelo menos. Daria para se construir uma pista de atletismo naquela escola. Daria para se construir uma quadra poliesportiva muito boa, uma piscina, que poderia ser usada não só pela escola, pela comunidade estudantil daquela escola, mas isso poderia servir à coletividade, a toda a comunidade. Esse é um caso também aqui do município de Marataízes, onde tem também um polivalente ali, que tem um terreno imenso e também mal aproveitado. Aqueles que conhecem um pouco da realidade das escolas estaduais sabem do que eu estou dizendo. Essas escolas polivalentes, os antigos polivalentes, normalmente têm áreas gigantescas. Então, nós fazemos festas para a passagem de uma tocha, para as Olimpíadas que se aproximam, em um país que não valoriza o esporte, e onde é que, normalmente, em um país desenvolvido, como a maioria dos europeus, os Estados Unidos, que são potências olímpicas, os talentos olímpicos e esportivos são descobertos já nas escolas. Mas, aqui no Brasil, sequer existe a possibilidade de você descobrir talentos esportivos nas escolas, porque não há quadras poliesportivas, não há pistas de atletismo, não há nada, praticamente. Da mesma forma, fica muito difícil, às vezes, nas escolas, você descobrir grandes talentos em outras áreas também, como na física, na química, e nas ciências humanas, pela falta de apoio que as escolas têm. Então, se não tem toda essa infraestrutura, é difícil para tudo. Por isso, nós patinamos em todas essas questões, seja na ciência, seja no esporte, seja na cultura, na tecnologia, patinamos porque não há investimento na base, e a base é a educação, são as escolas. E eu gostaria de aproveitar, que eu estou falando da falta de estrutura nas escolas, para destacar aqui o verdadeiro desprezo existente também nas escolas para com as pessoas com deficiência. Há muito tempo que as escolas regulares, elas têm que aceitar matrículas. Seja qual o tipo de deficiência que existir, as escolas regulares precisam matricular. Pode ser a deficiência auditiva, visual, intelectual, física, não interessa, ou, às vezes, com vários tipos de deficiência ao mesmo tempo. Agora, eu acho que é correto isso, que as escolas regulares precisam matricular essas crianças. Agora, o que não pode é a lei dizer que tem que ser feito dessa forma, e não há estrutura. Por exemplo, para as crianças e adolescentes que são deficientes físicos, ou têm múltiplas deficiências, as escolas precisam ter minimamente cuidadores. Até agora, muitas escolas estaduais ainda não receberam cuidadores. As mães travam uma luta imensa junto à Secretaria de Educação para que os cuidadores sejam contratados desde o primeiro dia de aula. Não pode ser dessa forma. E eu estou falando apenas de cuidadores. Eu não estou falando de profissionais especializados para cada deficiência. Então, várias escolas que têm alunos com deficiência visual não têm profissionais para acompanhar esses alunos na sala de aula. Isso não é inclusão, isso é um crime, porque parte dessas crianças vão para a escola e ficam alijados de qualquer processo ali de socialização ou de aprendizagem. Isso passa longe de ser inclusão. É um crime que o Estado comete quando ele não garante a estrutura nas escolas para receber as crianças com deficiência. Cada escola deve ter aquilo que se chama de sala de recursos. A sala de recursos seria ali onde um profissional, então, vai atender de forma especializada os alunos com as múltiplas deficiências. Às vezes, você tem escolas que têm 10, 12, 15 deficientes. Essas salas de recursos, elas são uma vergonha. A maioria delas não passa de pequenos cubículos que têm ali uns três ou quatro tipos de material ou alguma coisa que foi produzida pelo próprio professor, pelo próprio profissional, mas praticamente nada além disso. Até mesmo quando se diz que uma escola tem acessibilidade, se considera que a acessibilidade é ter uma rampa mal feita e um banheiro acessível para os deficientes físicos. A acessibilidade é algo infinitamente maior do que isso. É você dar acessibilidade a todos os tipos de pessoas com deficiência. É acessibilidade para a pessoa que tem deficiência visual, que tem deficiência auditiva, ou que tem comprometimentos motores, enfim. E isso seria acessibilidade. Então, constatamos, para além daquela falta de infraestrutura para a maioria dos alunos, infraestrutura praticamente nenhuma para as crianças e os adolescentes com deficiência. A cada vez que eu visito uma escola e constato tudo isso, eu me pergunto quando efetivamente educação no Brasil será prioridade. E quando é que a chamada inclusão, ela efetivamente deixará de ser discursos e se tornará uma prática? Até mesmo, quando falamos dessa questão de inclusão, nós poderíamos citar a própria Assembleia. Aqui não tem sequer um tradutor de libras para receber, por exemplo, pessoas com deficiência auditiva. É um absurdo que a Casa do Povo não tenha isso. Então, a própria Assembleia falta acessibilidade às pessoas com deficiência. Fica aqui, inclusive, registrada. É uma coisa que nós precisamos urgentemente providenciar. Que a Casa do Povo seja acessível para todos. Afinal de contas, é a Casa do Povo. Muito obrigado, presidente.